Nossa Senhora! Amado, é gigantesco, é gigantesco, seguiu um. Caraca, é difícil segurar, velho, é difícil segurar, é muito... Ah, venha, venha, venha garoto! 10% de desconto em todas as compras realizadas no site, até o dia 30 de novembro. Ney, Demi, se despediu! Aí, galera, vai decolar agora, esquentando os motores. E a turma toda, partiu com a Altana. Uma hora e cinquenta de voo de Manaus até Santo Isabel do Rio Negro. Ah, chegam! Olha o Rio Negro aí, ó. Passar por cima dele agora. Avião já tá baixo, já. Olha a praia, mano, lá, ó. Tá com o ponto. E apareceu a pistona lá, ó. Olha lá, bichona lá. É lá que a gente tem que acertar, ó. Vai pousar! Vai pousar! Ai! a caminha do avião aqui ó esse é o manche de um do piloto do copiloto sei lá e aqui é o manche do outro aí tem esse monte de treco aí que eu entendo nada rapaz era para saber qual o pino desse que ele tem que levantar meu irmão a lascada é pino para todo lado olha só tem um freio de mão aqui ó olha que isso cê tá maluco tem esse manche aqui e tem essas rodelas que eles rodam aí também durante o o que que tá em cima do banco a a a lucas aqui não é legal já vem recepcionar gente ó vou lá e aí galera chegando aqui em santo isabel do rio negro Lucas meu brother negão vai recepcionar a gente acabamos de chegar aqui no bandeirante esse avião que vocês estavam vendo aí e agora nós vamos atrás dos açuzão o rio tá na caixa vai sair só os animais chegando aqui no lago do cabrito mas eles vão pegar um bode primeiro ponto nesse começo eu vou pescar de dentro do barco para pegar as minhas mães aqui ó com o recordista mundial do tucunaranha sul e com o maçarico nosso guia a quem eu vou pedir para trabalhar minhas iscas tudo para ver como é que faz né é maçarico vai começar trabalhando essa é uma dica boa gente quando vocês chegarem num lugar novo pedir para o guia trabalhar isca não só as dicas dele né mas pede ele para trabalhar ver como é que ele faz é importante então vamos lá maçarico maçarico que você recomenda aqui hélice stick hélice hélice então tá bom mostra para nós aí como é o que faz e eles ficam na correnteza assim maçarico e aí parece que estão batendo igualzinho velho lá o mesmo a cadência mesmo tudo o show meu irmão Obrigado E aí E aí a idiota a nossa senhora da Penha meu rapaz peixe grande peixe grande o maior peixe do mundo velho você tá louco cara você tá louco E aí o quebrei a vara ainda velho tá que eu parou lá me dá eu tô no caiaque já posso dizer que o peixe quebrou minha vara botar ela de novo grudei aqui quebrei a vara que o gigantão atacou ali fiquei empolgado achei que tava no caiaque sentadinho esqueci que tinha coisa atrás eu tô tremendo até e agora mais longe mais massa foi oi oi é ele é ele é ele massa mais longe mais mas aí é ele é ele massa eu falei que ele tava aqui que eu tenho uma conta para acertar com ele Eu falei que eu tinha uma conta Pra acertar com esse bicho Eu falei, massa Eu falei que eu tinha uma conta Nossa, que monstro, velho Calma, calma Calma, que ele tá no cantinho da boca Nossa, é maior do que o outro Eu falei que essa conta Tava aqui, meu irmão Vem com calma, filho Olha que lindo, velho Pacão, chega, tá brilhando Coisa linda, velho Vem, vem, vem Que lindo, cara Que lindo Esse aqui é pro Maruco Maruca O cara que gostava muito desse lago Eu falei que eu ia pegar o Tucunara pra honrar ele na entrada Olha lá, ó Nossa senhora Olha só Coisa linda O sol tá bom, hein? Lindão Show Deixa eu virar, peraí 60,5 Monstro de peixe 101 Lindo, lindo 61 Show Massa Tá bem pesado, vai sair com raiva Vai, garoto Vou embora Boa Boa, maçarico Show, meu irmão Top demais, gente Vamos lá, vamos pegar outro Bora Aqui não tem mais não Mais um Mais um? Aqui Ah As vezes ele tá aqui no começo, né? Eu não joguei pra cá mesmo Nossa Esse maçarico é sinistro, velho Esse maçarico é de outro planeta, meu irmão Olha o tamanho desse peixe, velho Peixe grande, pô Olha porque que a gente tem que ficar um dia no barco, galera Pegar a manha do guia Eu falei que não ia arremessar mais, ele falou Mais um Vocês viram aí, né? Olha isso, gente Olha isso, gente Olha isso Caraca meu irmão, será que tem peixe nesse lugar? Caraca meu irmão! Que loucura que é esse lugar gente, que loucura que é esse lugar! Venha! Venha! Venha garoto! Meu Deus! Venha! Venha! Tinha rodado atrás! Joguei de novo e ele entrou! Venha! Meu Deus que monstro gente! Que porrada! Venha garoto! Venha garoto! Venha! Venha com o papai! Ai! Tô tremendo todo! Venha capotador! Venha capotador! Coisa linda velho! Calma que eu vou te soltar! Calma que eu vou te soltar! Espera só um pouquinho! Vem com o papai! Vem! Vem com o papai! Vem! Vem com o papai! Não veio não! Calma cara! Eu vou te soltar! Espera aí! Deixa eu pegar o papai! Deixa eu pegar o papai! Deixa eu pegar o papai! Na mão! Ah! Que coisa linda! Show! Nossa senhora! Olha o tamanho do bicho! Vai pra água! Vai pra água! Vai pra água! Mede aí pra mim Lucas! Colhe aqui! Espera aí! Caraca! Que cor bonita de peixe né? Ah! O jeito que eles batem! Segura aqui pra mim! É isso aí! Caramba! Coisa linda! Show! 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 Posso soltar já? Já! Fica bem bonito! Vai garoto! Vai! Vai! Esse maçarico é foda! Filma aquele caralho! Ele falou! Segura aqui o réu! Falou! Bate na ponta daquela praia! Teimoso! Bateu antes um pouco! Quando chegou na ponta da praia! Que top! Porrada! Que porrada mano! Que porrada! Vamos lá que eu quero ver outro! Vamos tudo daqui! Bora lá moça! Ele caiu longe? Bora arrastar esses bichão! Varação pro lago! Puxando um! Maçarico puçando o outro! Meu ramo tá quase caindo! O que foi massa? Ah! Fácil não galera! Tomara que saia peixe aí dentro! Tô velho pra essas coisas! Nossa senhora! É força meu irmão! Ah! Chegou! E chegamos! Chegamos no pontinho da estreia aqui ó! Eu tô morto! Aí galera! Chegamos no lago! Só que esse aqui é um bracinho do lago! Agora a gente vai pegar o varador ali! E vai pro lago certo! Porque essa aqui é a parte mais... Mais fácil de... Mais perto pra gente andar! Agora a gente vai por água! Passar por mais um varador por água aqui! Pular um bocado de pau pelo que eu tô vendo! Pra poder chegar no lago de verdade! Bora pular mais uns gaios! Desaio! Ei! 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 Quase que eu quebro a vara! Prestem atenção em outras coisas! Volte pra cá! E certo! Mas não vai por água! Vem pra cá! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Meu Deus do Céu! Nossa Senhora! Escapou, não acredito! Vocês viram essa insanidade? Que monstro, que monstro, que monstro, que monstro, que monstro! Eu tô tremendo, eu tô tremendo muito! Nossa Senhora! Um pegou desgramado! Nossa Senhora! Caramba, meu! Caramba, meu! Caramba, meu! Caramba! Nossa Senhora! Meu Deus do Céu! Pegou! 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 Pegou, monstrão! Pegou, monstrão! Venha, garoto! Que saudade disso, gente! Que saudade disso, gente! Toma a linha, monstro! Nossa Senhora! Quase me derrubou! Meu Deus do Céu! Meu Pai Amado! É gigantesco! É gigantesco! É gigantesco! Seguiu um! Nossa Senhora! Venha, garotão! Nossa Senhora! Que aço monstro! Meu Pai do Céu! Que aço monstro! Que monstro! Capotou na primeira e pegou depois! Capotou na primeira e pegou depois! Venha, garoto! Venha, meu filho! Eu tô tremendo demais! Olha o tamanho desse peixe, gente! É difícil até acreditar que existe um peixe desse tamanho! Difícil de acreditar que existe! Olha o tamanho! Vem, garoto! Eu vou te soltar, por favor! Fica quietinho! Eu vou te soltar! Fica de boa, cara! Fica de boa, cara! Fica de boa, monstrão! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Calma que eu vou te soltar, cara! Eu vou te soltar! Eu vou te soltar! Prometo! Prometo que eu te solto! Só vou te medir e te soltar! Caraca, velho! Que monstro! Que capote que ele deu na isca! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem cá, vem! Calma, cara! Deixa eu te soltar, vai! Deixa eu te soltar, vai! Toma banho! Banho bom demais! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Pranchou! Pranchou, deixa eu pegar! Toma! Toma! Meu Deus do céu! Caraca! Que coisa linda! Que coisa linda! Obrigado! Obrigado, Senhor! Esperei tanto por esse peixe! Esperei tanto por esse peixe! E agora ele veio! Vamos medir e vamos soltar! Que é o lugar dele! Dentro da natureza! Vamos ver o molecão! Olha o tamanho do bicho! Caraca! É difícil segurar, velho! É difícil segurar! É muito difícil segurar, gente! Meu Deus do céu! Que coisa linda! Tá solto! Aí! Vamos ver, ó! Boquinha fechada, encostadinho! Caraca! Olha lá! Ó! Encostadinho! 81! Régua toda esticadinha! Meu Deus do céu! Olha lá! 81! Missão cumprida! Vamos lá, garotão! Tá sempre dentro da água! Já tá... Pronto pra ir! Então vai, cara! Vai, cara! Vai simbora, meu querido! Que peixe! Monstro! 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 Meu Deus do céu! Deixa eu tirar esse óculos! Caraca! Caraca! Ele capotou na isca! Errou! Voltou e pegou lá embaixo! Nossa! Terceira capotada de hoje! Agora saiu! Obrigado! 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 Que emoção! Pegar um peixe de 80cm! Um tucunaré! Vocês não tem noção! 81cm! Sonho realizado! Sonho realizado! Vamos lá! Vamos pegar mais! Vamos ver se a gente acerta outro! E aí galera! Rio Negro! Esse aqui é o famosíssimo Barcos Altana! Que coisa linda! Que luxo que é esse barco, viu? Fantástico! 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 Aqui a gente vai ter o luau, tudo preparado! E olha esse pôr do sol! Que coisa mais linda! Só tenho a agradecer a Deus por poder vivenciar uma experiência dessa! Tá aí o barcão de novo! Rio Negro! A galera chegando! Vamos desembarcar agora! Lá pela polpa dos Altana! E tá aí ó! Rá pelo ar! E não tô esclarelando essa! É lógico que hoje não é tão como linda caí e mudando... Sea, pois vinha minha filha! Eu acho que tá Bora lá E assim ele se põe Foi isso que ele me fugiu Do floresta em lado da mãe Nem de mim se despediu Salve galera Passando aqui rapidinho no final do vídeo Pra dar um recado pra vocês Na verdade é um presente pra vocês Como vocês viram aí no título do vídeo Esse é um especial Em comemoração aos 2 milhões de inscritos Então eu quero agradecer a todo mundo Muito obrigado a cada um Que assiste, que compartilha, que se inscreve Já falei um monte de vezes Que eu nunca imaginei isso Mas enfim, obrigado Obrigado de coração, eu sou muito feliz Por ter vocês aqui E agora a parte boa A Angler Brasil Patrocinadora do canal Tá em homenagem aí A esses 2 milhões de inscritos Oferecendo 10% de desconto Em todas as compras realizadas no site Até o dia 30 de novembro desse mês Então até o dia 30 de novembro de 2022 Você usa esse cupom de desconto aqui BACA2000 E ganha 10% de desconto Em todos os produtos Que forem comprar na loja da Angler Brasil www.anglerbrasil.com.br Então é isso gente Obrigado, obrigado de coração Fiz esse vídeo aqui Tô editando, tô terminando essa gravação Pra poder incluir no vídeo E encerrar Foi feito com muito carinho Foi pra um dos lugares que eu Mais gosto de pescar Até hoje, onde eu tive mais sucesso Que é no Barro Pesaltana No Rio Neyuxi E espero que vocês gostem Foi feito com muito, com muito zelo A edição, a pescaria, tudo A gravação Espero que esteja à altura de vocês Obrigado Boa semana pra todo mundo Fiquem com Deus Tchau, tchau